Olá, meu nome é Marília Gabriela, então se você não me conhece ainda vai ser muito legal você assistir esse vídeo para você poder conhecer um pouco mais da minha história. Bom, eu sou nutricionista, eu tenho 34 anos e eu me formei em 2011. Sou nutricionista, sou especialista em emagrecimento feminino definitivo, tenho mais de 3 mil alunas no Magra Poderosa, que é o meu programa de emagrecimento definitivo no qual a gente tem alcançado resultados extraordinários na nutrição e no emagrecimento e o meu sonho sempre foi ser dentista. Então pode parecer estranho eu falar isso, mas apesar de eu ser nutricionista hoje, desde criança, desde que eu me conhecia por gente, eu falava que eu queria ser dentista. Eu lembro que meu pai me levava no dentista, o nome dele é até Vanderlei, ele me levava no Vanderlei, eu falava assim, Vanderlei, quando eu crescer eu quero ser igual você, sempre. Desde Pirralhinha nem lembro mais quantos anos eu tinha e eu cresci com essa vontade, eu cresci com esse sonho de ser dentista. Só que esse sonho ele durou mais ou menos até o final do ensino médio, na época era ensino médio, hoje eu nem sei mais como que se fala, como que se fala ensino médio ainda, né? É ensino médio, porque era até o terceiro ano, agora é sei lá quando, mas enfim. Então assim, quando eu estava no terceiro ano, essa vontade de ser dentista, ela foi diminuindo e no lugar dela, não, não entrou vontade de ser nutricionista. No final do terceiro ano eu comecei a ter vontade de ser engenheira. Então eu saí de odontologia para engenharia por mais uma expectativa da minha família. O meu pai, ele começou a fazer uma faculdade de engenharia elétrica e eu decidi que eu ia ser engenheira elétrica, né? Porque eu via meu pai falando que ele começou a faculdade de engenharia elétrica e eu queria dar continuidade àquele sonho que ele começou e ele parou para seguir outro sonho. Enfim, então eu saí do meu ensino médio para fazer pré-vestibular, eu saí de casa, fiquei um ano e meio estudando para fazer vestibular de engenharia. Porém, quando eu estava, eu tentei uma vez o vestibular, não consegui passar, né? Em engenharia, eu vi que os meus conhecimentos de matemática, que eu era ótima na escola, não era suficiente para passar na faculdade. E daí eu decidi voltar para a odontologia, assim, do nada, né? Eu decidi mudar no meio do caminho. E a nutrição, ela caiu no meu colo sem querer. Eu fui fazer, eu lembro que saiu um vestibular para a UFIS, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, que é o vestibular de verão. O vestibular de verão é esse vestibular que tem no meio do ano, sabe? Era em junho, julho, não lembro a data quando foi. Mas eu lembro que eu fui para fazer odontologia, mas quando eu fui fazer a inscrição, não tinha, não tinha vestibular para odontologia, só tinha para outros cursos, dentre eles a nutrição. E como a nutrição, a prova é da área de saúde, né? Eu decidi fazer nutrição para treinar. Falei, ah, bom, não tenho odontologia, eu faço no final do ano, então eu vou fazer nutrição para treinar. Até então eu nem sabia o que era nutrição, não tinha ideia nem do que o profissional fazia. Mas fui para testar. E fazendo para testar, eu passei. E como a pessoa ansiosa, sempre fui ansiosa, eu decidi fazer. Bom, eu passei, era uma faculdade federal, eu sempre tive vontade de fazer uma faculdade federal, era um sonho, mas queria para odonto. Mas decidi ir para nutrição. Já tinha um ano e meio que eu tinha saído da escola, enfim, decidi ir. Bom, nos primeiros, a faculdade de nutrição foi quatro anos e meio, nos primeiros dois anos e meio, eu fiquei pensando em trocar de curso, trocar de curso, porque eu não estava feliz com o que eu estava vendo ali na faculdade. Porém, do meio do curso para frente, eu comecei a ter contato com as matérias que eu tinha mais afinidade. E foi daí que eu fui me apaixonando pela nutrição, mais especificamente nessa área de emagrecimento e do cuidado com o ser humano. Cada vez mais eu fui amando, e amando, e amando, e amando. E foi daí que eu percebi que Deus não faz nada por acaso e realmente tinha que ser aquilo. Depois que eu saí da faculdade, logo que no início da nossa profissão é sempre muito difícil, eu fiquei um ano e meio trabalhando em cozinha industrial, uma área que eu realmente não tinha afinidade nenhuma, era com cozinha industrial, porém eu trabalhei porque a gente tem que trabalhar. E foi a oportunidade que apareceu para mim, e eu abracei aquela oportunidade com todas as forças que eu tinha. Mas sempre tive vontade de sair daquele emprego para trabalhar em outras áreas, mas mesmo trabalhando em cozinha industrial, eu me mantinha fazendo atendimentos ali a avulsos, eu ia na casa do paciente, fazia atendimento domiciliar, porque eu sempre gostei muito dessa área do cuidado com o paciente ali no pessoal. Mas daí apareceu, surgiu um concurso para a área de saúde, não era nem no tratamento de emagrecimento, mas era para trabalhar em hospital. E eu decidi me inscrever porque eu não estava feliz onde eu estava trabalhando. Eu me inscrevi no concurso, mas eu não dei muita atenção para estudar, até porque eu trabalhava o dia inteiro, não tinha muito tempo para estudar. Porém, no meio tempo aí, eu consegui um outro emprego e pedi demissão. Nesse local eu trabalhava na Vale do Rio Doce, na época eu pedi demissão para trabalhar em uma outra cozinha, que era uma outra oportunidade que tinha aparecido para mim. Enquanto isso, eu estava inscrita no concurso. E daí, no dia que eu pedi demissão, enfim, assinei minha carta de demissão, no dia que eu estava fazendo a minha despedida com as meninas do restaurante onde eu trabalhava, a responsável do RH da outra empresa me ligou falando que não ia me contratar mais. Então, eu pedi demissão para ficar desempregada. Foi isso que aconteceu. Eu fiquei desesperada, até porque eu tinha muita conta para pagar, mas eu foquei no que eu tinha ali em mãos, que era o concurso. Eu lembrei que eu tinha feito a inscrição no concurso e decidi estudar, ter aquele tempo para estudar e me aprofundar no concurso. E hoje eu entendo que aquele período que eu fiquei desempregada foi justamente para me entregar naquele processo e eu consegui ficar em primeiro lugar no concurso, me mudei mais para próximo dos meus pais, enfim. E ali no concurso, eu trabalhei no hospital pela saúde do meu estado, eu vivi muitas experiências de aprendizado, experiências de amor ao próximo, que até hoje eu sou muito grata a Deus por ter vivido essa experiência, mas eu confesso que aquele local, aquela experiência, aquele trabalho não me completava ainda, porque eu sempre ficava envolvida com o ser humano. Eu queria fazer parte da vida da pessoa, porém no emagrecimento, na prevenção de doenças. O meu sonho era aquele. E ao mesmo tempo que eu trabalhava em hospital, eu também trabalhava em consultório, que era o que eu mais gostava. Eu dividia o meu tempo entre o hospital e entre o consultório. E ali no consultório, tinha muitas mulheres que me procuravam, que queriam emagrecer de forma definitiva. E nós tínhamos muito sucesso, graças a Deus. Eu fiquei oito anos trabalhando nesse local, no consultório mais o hospital. Fiquei oito anos dividindo o meu tempo no hospital e no consultório. E durante esses oito anos, eu consegui conquistar uma clientela muito boa, eu consegui ter resultados incríveis com as minhas pacientes. Porém, teve um dia que eu encontrei uma paciente minha que já tinha tido alta há um tempo. Eu encontrei ela no supermercado. E quando eu olhei para ela, eu lembro direitinho. Eu estava na área de frutas, onde tem as frutas, os legumes ali no supermercado. E eu me lembro como se fosse hoje. Acho que tinha uns três meses que ela tinha tido alta do consultório. E quando eu olhei ela, ela tinha engordado tudo de novo. E foi dali que me deu, assim, um estalo. Opa, será que eu estou fazendo o meu trabalho corretamente? Será que o que eu estou fazendo, será que realmente está fazendo sentido? Porque ela emagreceu comigo, porém ela engordou de novo. Será que isso aconteceu só com ela? Ou será que isso acontece com outras pessoas também? Ou será que está acontecendo com outros pacientes meus também? E foi daí que eu resolvi pesquisar. Resolvi correr atrás de alguns pacientes meus que haviam tido alta do consultório. E eu descobri que... Não sei se foi bom. Acho que foi bom eu ter descoberto isso. Na época não foi bom. Mas hoje eu enxergo que foi bom. Eu descobri que mais pacientes meus tinham engordado depois que tinham tido alta do meu consultório. E foi nesse momento que eu pensei será que essa não é minha área? Será que eu não devo ser nutricionista? Será que eu preciso voltar para o meu sonho de criança que é ser dentista? Será que a nutrição é para mim? Será que eu não deveria ter sido dentista? Ou engenheira elétrica? Porque do que adianta os meus pacientes emagrecer e depois voltar a engordar de novo? Não faz sentido para mim. Porque o que eu sempre quis é que eu pudesse ajudar aquele ser humano aquela mulher a emagrecer mas continuar magra para sempre não voltar a engordar de novo. Bom, eu percebi que o que eu estava fazendo estava errado porque elas emagreciam e depois engordavam. Foi daí que eu resolvi estudar resolvi me aprofundar e eu desenvolvi através desse estudo e desse estalar de dedos que eu dei, que eu me dei conta eu criei uma metodologia onde eu posso levar a aluna de onde ela está até o emagrecimento definitivo dela e depois que ela alcança o emagrecimento definitivo dela eu criei uma técnica chamada alimentação guiada onde eu ensino aquela mulher a se manter magra para não voltar a engordar. Essa metodologia eu faço online 100% online e aplico inclusive dentro do Magra Poderosa que é o meu programa online que já tem mais de 3 mil alunas e foi daí que eu percebi que o meu propósito de vida que a minha missão está aqui está no online. Bom, eu decidi largar o consultório porque no consultório meu propósito não estava sendo realizado de fato e depois de largar o consultório quando eu pude eu também larguei o concurso eu assinei a minha exoneração eu lembro que muitas pessoas me chamaram de louca quando eu assinei a minha exoneração porque no estado quando se é concursada você pode pedir o que a gente chama de licença ficar um período se não me engano dois anos você pode pedir licença e se você por um acaso se arrepender você pode voltar porém eu não pedi licença eu assinei a minha carta de exoneração que é quando você não pode voltar para o seu cargo público e pode ser que você esteja me achando louca nesse exato momento mas o que eu quero que você entenda através da minha história é que eu larguei tudo eu larguei o meu consultório eu larguei o meu cargo público para fazer algo que eu realmente amo mas por que você fez isso, Nutri? porque o meu propósito é esse o meu propósito é permitir que mulheres mulheres assim como você que está me assistindo agora pode ser que você já tenha tentado de tudo para emagrecer e não conseguiu talvez você ache que emagrecer não é para você talvez você já foi numa nutricionista de consultório assim como as minhas clientes iam em mim depois engordavam de novo talvez você também já passou por isso de emagrecer e depois engordar de novo e passar por essa frustração então talvez você a sua idade talvez você ache que não é para você porque você tem mais de 40 anos mas eu quero te dizer que existe uma forma existe um jeito de você emagrecer para sempre de forma definitiva para não voltar a ter aquele chamado efeito sanfona que te deixa triste que te deixa insatisfeita que acaba com a tua saúde e que deixa você com a sua autoestima lá embaixo eu quero que você entenda que eu larguei tudo isso por um grande sonho que é estar aqui no online e fazer da sua vida um pouco melhor trazendo para você o seu emagrecimento definitivo então eu espero que você entenda que você sim também pode emagrecer essa é a minha história eu fico aqui beijo e até a próxima eu fico aqui Obrigado.